E ele foi levando o oivo, e ele se foi no rastro da boiada A boeira é como o tempo, um ferro, uma bandeira, tropa viajada Com o coro e doente da médica, os insereus, lenta caminhada E sumiram lá na curva, na curva da vida, na curva da estrada E depois dali pra frente, não se tem notícias, não se sabe nada Nada que de especial, de boa, de boiada, de pião, de estrada De seu viajante, história mal contada, ninguém viu nem rastro, nem homem, nem nada E isso foi há muito tempo, tempo em que a tropa ainda viajava Com seus fardos e pedregos, no ranger da ilha, ao não perder a aurora Tempos que estrelas cadentes, fogueiras ardentes, ao som da viola Dias e meses seguindo, o destino fluindo, a gente indo embora E isso tudo aconteceu, e o fato que se deu, faz parte da história E até hoje em dia, quando, juntos havíamos dado Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram, que nem existiram, ninguém sabe nada Ele foi levando voos, né nada Onde ele se foi, o março da boiada A goleira é como o tempo, um véu, uma bandeira, a tropa viajada O mundo em luta verde, calma e sereira, senta a caminhada Dias e vezes seguindo, diz que no fluir a gente indo embora E isso tudo aconteceu, o fato que se deu faz parte da história E até hoje em dia quando junta a pia ousada Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram, que nem insistiram, ninguém sabe nada Amém